Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier, consultor técnico da Barreca Lebo, e hoje eu estou aqui na loja Santo Antônio, em parceria com a Kalebo Brasil, para trazer para vocês dicas e técnicas de decorações em chocolate, os famosos arabescos, onde vocês podem estar aplicando em doces, sobremesas, bolos, e no dia a dia de vocês, tanto na confeitaria ou na chocolateria. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Bom pessoal, então a nossa primeira decoração, nosso arabesco, é a famosa pluma ou a pena de chocolate, que pode ser feito com chocolate branco, ao leite, amargo, rubi, ou gold, que é o branco caramelizado, que cada uma vai ter uma cor diferente, ou a linha saborizada da Kalebo, que a gente tem laranja, limão, morango e caramelo, então as cores vão ser diferentes. Mas aqui a gente vai fazer com chocolate amargo, aqui a gente está usando o 811, que é 54,5% de cacau. Então lembrando que sempre que eu utilizar para fazer arabescos e decorações, chocolate puro, chocolate nobre, eu tenho que fazer a pré-cristalização, a temperagem, tá? Então aqui a gente vai fazer a nossa pluma, o chocolate já está entre 30 e 31 graus, porque a gente está utilizando o chocolate amargo, tá? Então eu vou precisar, para a gente estar fazendo essa pluma, uma tira de acetato, uma calha para dar movimento nessa pluma, no caso aqui eu não tenho, existem calhas já prontas para a gente comprar em lojas, mas também, se eu não tiver, eu posso cortar ao meio ou um cano de PVC, ou um tubo de papel toalha para fazer essa calha, tá? Então não vai deixar de fazer uma decoração, porque a gente pode estar fazendo técnicas alternativas e adaptar as coisas, tá? Então, primeiramente, eu vou fixar esse acetato na lateral da nossa pedra, aqui na bancada, eu posso colocar um pouquinho de álcool na mesa, tá? E colocar esse acetato sobre esse álcool para ele grudar na mesa, não é muito, tá, pessoal? Só porque é suficiente para ele colar na mesa. E por que eu não faço com água? Porque a água eu não posso ter contato com o chocolate e o álcool vai evaporar rapidamente, tá? Então é simplesmente só um pouquinho, só para grudar o acetato. Então eu vou passar a lâmina da faca no chocolate, eu gosto, aqui tem como se fosse aquelas de cortar legumes, menor, com as duas pontas mais arredondadas, tá, pessoal? Mas não é uma regra. Eu vou molhar a ponta dessa faca no chocolate, Então eu vou raspar o excesso do chocolate na lateral do bowl e vou levar a lâmina da faca com o chocolate e pressionar levemente sobre o acetato, levanto levemente e puxo para trás para dar aquele efeito do vinco do meio da pluma, da pena, tá, pessoal? Então não é apertar demais, senão vai ficar muito fininha e vai tirar o formato da pena, tá? Então é só levemente subir a faca no mesmo sentido e ir para trás para fazer o desenho. Então você vai ter essa cavidade. Aí o que eu faço? Eu posso deixar esse acetato reto, com as plumas retas, ou posso dar um movimento na calha e colocar isso na calha e levar isso para gelar entre 10 a 15 minutos. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a ideia da nossa segunda decoração, nosso arabesco, enquanto as nossas plumas, as penas estão cristalizando, tá? A geladeira. A ideia aqui é fazer uma gotinha de chocolate com a textura de um açúcar mais granulado metalizado, tá, pessoal? Onde vocês podem fazer com dourado, bronze, o que vocês tiverem de pó metalizado. Aqui eu estou utilizando o açúcar cristal, mas vocês também podem utilizar aquele açúcar mais grossinho, mais granulado, tá, que vai trazer o aspecto de cristais em cima do chocolate, que é essa ideia de refletir um pouco o pó metalizado e o cristal do açúcar, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai pegar uma quantidade de açúcar cristal, tá? Mas não tem peso específico, tá? Então a gente vai pegar o pó metalizado, aqui eu estou utilizando o pó bronze, onde eu vou aplicar um pouco do pó metalizado, tampar esse potinho, tá? E misturar, mexer bem para aplicar esse pó metalizado no açúcar. E depois disso, a gente vai dar continuidade na nossa decoração, que nada mais é ter com o chocolate já pré-cristalizado, já temperado, no caso aqui a gente vai utilizar o amargo, então entre 30 e 31 graus. Eu vou pegar uma placa com um pedaço de papel, pode ser papel manteiga, pode ser acetato ou silicone, aqui eu estou utilizando um pedaço de acetato. Vou pegar uma manga de confeitar com chocolate já pré-cristalizado, temperado, fazer gotinhas, tá? Não tem um tamanho definido, vocês podem definir maior, menor. Vou vibrar essa placa, tá? Para espalhar um pouco essas gotinhas, e vou colocar esse açúcar metalizado, tá? Sobre essas gotinhas até tampar ele completamente. E aí leva para gelar entre 10 a 15 minutos com açúcar na superfície. E aí, com isso, você vai ter mais uma decoração aí. Bom, pessoal, então a nossa terceira decoração, nosso arabesco de chocolate, as famosas molinhas de chocolate, as fitinhas, tá? Que ficam bem fininhas aí para colocar em cima de bolos ou uma sobremesa, e dar um toque sofisticado aí para o que vocês vão fazer. Então é bem simples, é só seguir alguns passos, tá? E lembrando, sempre que for fazer as decorações, tem que estar na temperatura correta de trabalho. No caso aqui, como é chocolate amargo, 30, 31 graus, tá? Então, para fazer essa técnica, eu vou precisar de um pedaço de acetato, uma tira de acetato, tá? Geralmente, isso é vendido em rolos, tá, pessoal? De 5 centímetros de comprimento, né? De largura, quer dizer. Mas tem rolos maiores, tem folhas que vocês podem cortar e tudo mais, tá? Também vai precisar de uma calha aí para travar e dar movimento na mola de chocolate, tá? Então, com a nossa tira de acetato, não pode ser muito grande, pessoal, senão o peso do chocolate não vai dar o efeito que a gente quer, tá? Então é 10 a 12 centímetros aí, mais ou menos, a nossa tira de acetato. Vou colocar sobre a pedra, vou pegar o chocolate já pré-cristalizado, já temperado, colocar sobre com a espátula, né, o pão duro sobre a fita e com uma espátula de dentinhos, tá? Que tem aquelas espátulas de plásticos que vocês encontram nas lojas, que você consegue estar puxando e ter esse efeito de fitas, tá? É como se fosse, lembrando grosseiramente, aquelas espátulas para espalhar a argamassa, para sentar piso, só que é de plástico próprio aí para confeitaria ou lojas de artesanato, que você consegue puxar isso e ter essas fitas, tá? Feito isso, a gente vai tirar com a pontinha da faca, tirar e deixar ele começar a cristalizar. O segredo disso é vocês prestarem atenção no tempo do chocolate. Se eu deixar ele cristalizar, não dá tempo de eu enrolar e vai quebrar, tá? Então ele levemente secando, mas tem que estar maleável ainda, a gente vai dar um movimento, tá? Torcendo o acetato e para ele ficar, eu tenho que colocar ele, acomodar ele na sacalha, que pode ser de plástico ou de papelão, o que vocês tiverem, e levo isso para gelar, tá? Entre 10 a 15 minutos. Quando isso cristalizou, a gente volta, tira o acetato e eu tenho os fiozinhos de chocolate, as molinhas de chocolate, que eu posso usar tanto esse conjunto, né? Todas elas em cima de um bolo ou de uma decoração, ou só a cada fita individual, tá? Em cima de uma sobremesa, de uma fatia de bolo, tal. Então são decorações incríveis que vocês conseguem estar aplicando aí no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, então aqui foi essa ideia incrível de ter algumas vertentes de decorações, tá? A gente fez três modelos, mas aí abre a mente de vocês para fazer vários outros, tá? Respeitando as temperaturas, os passos, os processos. Então é uma coisa bem legal aí. E lembrando vocês que aqui no canal da Santo Antônio mesmo eu fiz um bolo bem bacana, tá imperdível, onde eu utilizei essa decoração aí de fitas, essas molinhas, e também você pode estar conferindo aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado, absorvido o maior número de técnicas possíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar muitos conteúdos que a gente está preparando para vocês. E também seguir a gente nas redes sociais, arroba lojasantoantônio, arroba calebobrasil e arroba chefabner. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e muito obrigado.